E aí galera, Jay Carvalho aqui. Olha, antes de mais antes, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Dá essa força, dá essa moral. Me ajuda a chegar aos mil inscritos. Eu preciso muito da sua ajuda. Então dá essa moral aí, dá essa força. Vamos pegar a Leila na mentirinha. Sabe qual? Mentirinha essa. Ela tá aí, ó. Mentirinha essa que ela diz que no Palmeiras a contratação ou as contratações são feitas com a trindade. Leila, Barros e Abel. Cada um com seus trabalhadores aí sabendo o que vai acontecer. A mentirinha está nesse tema, nesse assunto. Presta atenção na mentirinha da Leila. A presidente nunca contrata isoladamente. Aqui nós temos, nós decidimos em conjunto, sempre. Presta atenção. É um conjunto sempre. Mas olha como vai afunilando e o conjunto vai se tornar um indivíduo. A presidente, a comissão técnica liderada pelo Abel e o nosso diretor de futebol. Sem a anuência de um desses três, ninguém entra e ninguém sai do Palmeiras. Ela quis dizer o seguinte, se você não entendeu ainda. Somos todos culpados. Aí. Mas ela vai distorcer de um modo que ela vai falar que o Abel é o culpado sozinho no final. Presta atenção. Todos os anos nós temos um planejamento para cada ano, não é? Onde o Abel, ele se posiciona dizendo quais as necessidades. O que ele precisa. Lembra da lista do Abel? Lembra dela? Que até hoje não chegou? Bom, pedidos do Abel Ferreira, segundo a apuração do ESPN.com.br. André que furiu um zagueiro canhoto, um lateral direito, um jogador para o meio campo e o pedido mais antigo de um centro avante. Ele precisa e essas solicitações vão para o nosso departamento de análise, análise de mercado. Até aí tudo bem, tem que ser analisado mesmo. Tem que ter alguém que vai atrás desses jogadores. Esses analistas fazem o levantamento, né? Aqui na América do Sul, no Brasil, no mundo, de atletas com aquele perfil, daqueles perfis que são pedidos pelo nosso treinador. Lembra do Lucas? Aquele gambá que trabalhava com o Tite na seleção? Ele agora está no Flamengo. Ele era um desses caras que fazia esse trabalho. Ele era um dos que atravessava os pedidos do Abel e nunca chegou o que o Abel pediu, porque aquele gambá estava lá. O nome dele é Lucas. Eu já fiz um vídeo sobre ele aqui. E levando em conta sempre algumas premissas que nós temos, né? Com relação à idade do jogador. Peraí! Se o Abel apresenta a lista e ele sabe o que ele quer, por que que agora tem que entrar a sua opinião, Leila, sobre idade? Quanto que o Palmeiras pode investir nesses jogadores? Isso também é muito bom pensar. Legal. Está preocupada com o Palmeiras. Só que tem um detalhe, Leila. Se estivesse pensando nisso mesmo, você não estava atrás do Bruno Henrique, com 33 anos, pagando para ele o que nem o Flamengo quer pagar. Gente, eu quero que você pare e pense na cacofonia da Leila. Nas mentiras que ela tenta colocar para você. Que não pensa, que depende de escutar jornalistinha, que de repente está até com amizade com ela aí, para poder defender essa lambisgoia. Se o Abel pede e você para na barreira idade, por que que agora o Bruno Henrique é uma opção? Por que que o Palmeiras avalia a idade e valor do jogador? E de repente, no final de 2023, você picou o pé na jaca com isso e está atrás do Bruno Henrique. Ele joga muito, é verdade. Mas ele vai contra os seus princípios, as suas premissas. Cadê? Cadê a coerência, lambisgoia? E aí faz o levantamento e apresenta para a nossa comissão técnica, apresenta para o diretor de futebol, apresenta para mim. E a nossa comissão técnica e o diretor decidem sobre determinados jogadores. Foi isso que foi feito ano passado. Por isso que não deu certo. Porque vocês decidiram para o Abel. O Abel pediu, apresentou e vocês decidiram. E nós terminamos o ano de 2023? Ou estamos terminando? Eu disse terminamos porque acabou. Não tem pretensões nenhuma de título esse ano, não é isso? Estou falando do futebol masculino, né? Então você já sabe que a Leila foi pego aí na mentira. Primeiro que ela disse que é decidido em conjunto. E depois ela disse que quem decide é o diretor de futebol. Ela tentou culpar o Abel e acabou se entregando. E ela mostrou mais uma vez que a bagunça que o time está hoje, que esses pernas de pau na mão do Abel, é sim um trabalho precário da presidência e do departamento de futebol do Palmeiras. Que pena, viu, Abel? Porque você fez história no Palmeiras com o Galiote. E a Leila tinha oportunidade de continuar esse grande trabalho. Mas a Leila quebrou o time e tem aí meia dúzia de jogadores para o Abel treinar. A minha hashtag, fora Leila, ela segue. E se ela for reeleita, é porque tem muito, muito, muitos conselheiros dentro do clube na mãozinha dessa lambisgoia aí. Infelizmente. Galera, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho